Em 16 processos 48.500.735.2012.7.1, que é a proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais referentes à primeira revisão tarifária periódica da cooperativa de eletrificação Lauro Miller, com vigência a partir de 28 de setembro de 2012. Diretor relator, doutor André Pertone. Então, senhores diretores, conforme anunciado pelo secretário-geral, estamos tratando aqui da Copermila. Informa que a análise das tarifas da Copermila foi realizada pela nota técnica da SR de número 265 e que pelo memorando 144 da SRD, ela analisou as variáveis prescritas na metodologia para apuração dos níveis de perdas eficientes, em especial o histórico de perdas, e apresentou as conclusões para serem adotadas na audiência pública. Temos aqui que a proposta de uma revisão tarifária de menos 10,54%, que o fator X, empregando a metodologia já abordada, conduz a um número de 1,15%. Então, nós temos aqui o quadro resumo, que é uma parcela A, uma variação de 0%, a parcela B de menos 21%, o que conduz uma revisão de econômico de menos 10,54%. Na parcela B, nós temos que o custo de administração, operação e manutenção corresponde a 624.621. Custo anual de ativos, 465.324. Se a gente vê pela magnitude dos números, que essa cooperativa é bem menor do que a que acabei de relatar. O que conduz uma parcela B de 1,089.000. Então, o valor comparado com o da parcela B do último IRT, sugere uma redução de menos 21,71%, e ressalta-se que, por ser o primeiro ciclo de revisão tarifária, é a primeira vez que a parcela B é definida nos termos de uma metodologia. Isso é para todas as cooperativas. Então, a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500.000.735.2012.71, voto pela abertura da agência pública de 5 de julho a 4 de agosto de 2013, por intercâmbio documental, com vistas a obter subsídio e informações adicionais para o aprimoramento da proposta referente à primeira revisão tarifária da Copermila. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que a diretoria decidiu pela abertura de audiência pública, no período de 5 de julho a 4 de agosto de 2013, por intercâmbio documental, com vistas a obter subsídios para aprimoramento da proposta de revisão tarifária da cooperativa, com um repostamento de menos 10,54% e um X de 1,15%. Parece que o X está meio padronizado. O Romil, vamos padronizar as datas, a gente está colocando de 4 de julho a 4 de agosto, vamos notar isso para todas. Perfeito. Então, a audiência será do período de 4 de julho a 4 de agosto de 2013. A audiência será do período de 4 de julho a 4 de julho a 4 de agosto de 2013. A audiência será do período de 2.6% e um projeto de aprovação tarifária da cooperativa, para tentar de 4 de julho a 4 de agosto de 2013.